Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Boa noite. Começando agora o Expresso de Notícias Regional, com as principais notícias da região centro-sul do estado. Em operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, foi realizada hoje a Operação UMO, com o objetivo de desarticular uma rede de distribuidores de cigarro de origem paraguaia, com atuação nos três estados da região sul e no Uruguai. O saque de contas inativas do PIS-PASEP foi liberado. Tem direito ao saque servidores públicos e pessoas que trabalharam com carteira assinada de 1978. Quando o PIS-PASEP foi criado até 1988. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Nos próximos dias, o Ministério do Planejamento detalhará os cronogramas de saques. Aqueles que tiverem conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil terão depósito feito automaticamente a partir do dia 8 de agosto. Os demais cotistas poderão fazer os saques diretamente nas agências da Caixa e do Banco do Brasil ou solicitar a transferência sem ônus para suas contas em outros bancos. Subiu para 26 o número de municípios do Rio Grande do Sul, atingido pelo forte temporal que causou destruição e mortes no Estado desde o último domingo. Apesar da trégua ou das chuvas, o número de residências afetadas também aumentou, passando de 2.630 para 2.780. Os dados foram atualizados hoje pela Defesa Civil Estadual, que continua atendendo e contabilizando os prejuízos. O dia D, que aproxima os cidadãos das oportunidades de emprego, acontece nesta sexta-feira, dia 15, das 9 às 16 horas, em 81 municípios gaúchos, durante a quinta edição do Empregar RS, promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social. Considerado o maior evento de empregabilidade do Rio Grande do Sul e referência no cenário nacional, o Empregar RS disponibilizará pelo menos 2.790 vagas para os trabalhadores que comparecerem ao evento. As oportunidades já podem ser aproveitadas pelos trabalhadores que entrarem em contato com as agências FGTACINE, adiantando assim o encaminhamento para possíveis entrevistas de emprego. Das 140 agências, 81 estão mobilizadas para o atendimento. Os trabalhadores interessados devem comparecer ao local munidos com a carteira de trabalho. Todos os serviços são gratuitos. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul autorizou hoje, após reunião do Conselho do órgão, um reajuste e duas revisões tarifárias de transporte rodoviário intermunicipal. Para as linhas que atendem a região metropolitana, o índice aprovado se refere ao reajuste anual e fica em 8,94%. Para as linhas de longo curso, as revisões levaram em conta o aumento dos custos com insumos que compõem a planilha, como pneu e diesel, além de fatores como a queda da demanda, o uso de aplicativos e o transporte clandestino. No caso das linhas diretas e semidiretas, cujos passageiros embarcarem em estações rodoviárias, o aumento aprovado é de 18,91%. Para quem embarcar durante o trajeto, o aumento é maior e chega a 22,2%. De acordo com a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal, isso ocorre porque uma decisão do Tribunal de Contas do Estado isentou esses passageiros da taxa de embarque, o que reduziu as tarifas em 11%. A expectativa é de que 6% das linhas apliquem esse novo índice. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com. Com todos, uma ótima noite! Legenda Adriana Zanotto